A pandemia obrigou muita gente a ficar em casa, sem poder sair, se divertir ou fazer compras. Para quem economizou esse período, vai poder aproveitar a Semana Brasil, o Black Friday verde e amarelo. Se baixar, todo mundo vem, entra e vai comprar. O intuito é unir todo o comércio de varejo no país para celebrar a retomada com segurança da economia e dos empregos. Essa loja no centro da cidade já está se preparando. Usando a máscara, o álcool em gel também e da melhor forma possível para entender o cliente, com a promoção boa também. A Semana Brasil, que acontece de 3 a 13 de setembro, é um evento organizado pelo governo federal junto com o comércio varejista. Para o presidente em exercício da Fé Comércio do Amazonas, o evento vai trazer vantagens aos consumidores para estimular o consumo. Movimentar a economia e garantir os empregos. E esse é o objetivo primordial da Semana Brasil. Com dezenas de lojas cadastradas, a Black Friday verde e amarela deve favorecer a atividade comercial, principalmente em alguns segmentos, como de cosméticos, vestuários e artigos esportivos. Essa rede de salão atende entre 150 e 200 clientes por dia. A expectativa é que esse número cresça na Semana Brasil. Você é nosso cliente, procure uma de nossas unidades, aproveite nossas promoções. A gente tem promoções tanto de produtos quanto de serviços. É uma ótima oportunidade. Obrigada. Obrigado.